Que tal uma noite diferente pra você e pra toda a sua família? Sexta italiana aqui na Cantina de Pamela com sobremesa, muita massa e salada por quanto? 10 reais por pessoa. 10 reais por pessoa, não sairei que a gente já volta contando muito mais pra você. Cantina de Pamela? O sabor da Itália no tatuapé.